Muito boa tarde, bem-vindo ao Minuto Zero, numa edição especial a partir do Estádio do Algarve, onde a equipa de reportagem do 00 tem estado ao longo desta semana a acompanhar a Final Four da Taça CTT. E é precisamente por aí que vamos começar, mas há mais. O campeonato não para e lá para fora há um jogo grande em França. O fim de semana futebolístico em Portugal fica marcado, obviamente, pela final da Taça da Liga, marcada para domingo, às nove menos um quarto, aqui no Estádio do Algarve, com alguma surpresa. Nenhum dos grandes vai estar presente, isto porque o Benfica foi eliminado nas meias-finais, na passada quinta-feira, pelo Moreirense, que vai marcar encontro com o Sporting Clube de Braga, num duelo minhoto, aqui no sul do país. E é precisamente por aí que começamos, vai ser a primeira vez na história do futebol português que duas equipas domingo vão disputar um troféu nacional. E esta é também a primeira vez, como disse, que nenhum dos três grandes marca presença na final da competição. Da final da Taça CTT passamos para a Liga Nós, com o Futebol Clube do Porto a ser o primeiro dos crónicos candidatos ao título. Entrar em cena é no sábado à tarde, frente ao Estoril, num duelo entre duas equipas em contraciclo. A equipa da casa perdeu os últimos seis jogos, nesta que é a pior série da temporada para o Estoril, enquanto que o Futebol Clube do Porto não perde qualquer jogo. Há 15 partidas consecutivas. Também no sábado, mas à noite, o Sporting recebe o Passos de Ferreira, num encontro com grau de dificuldade elevado para os Leões, pelo menos tendo em conta a história. É que a equipa de Alvalade venceu apenas um dos últimos quatro jogos que fez em casa, frente aos castores. Já o Benfica, que vivia na dúvida sobre a data do encontro desta jornada, entra em cena na segunda-feira, frente ao Vitória de Setúbal, num duelo entre duas equipas que acabaram por cair, nas meias finais da Taça CTT. O Benfica não perde fora de casa, frente ao Vitória de Setúbal, desde a temporada de 97-98, curiosamente num encontro disputado no Estádio das Antas. Por outro lado, o Vitória de Setúbal vem de dois triunfos consecutivos, a melhor série da época para os sadinos. No domingo à tarde, Vitória de Guimarães e Marítimo defrontam-se no Estádio Dom Afonso Henriques. E, apesar de ter sofrido sempre nos jogos que disputou em casa esta temporada, a verdade é que o Vitória de Guimarães vem de um triunfo bastante moralizador, em casa do rival minhoto, o Sporting Clube de Braga. Quanto ao Marítimo, também vive um bom momento, não perde há quatro jogos, tendo estabelecido a melhor sequência da temporada. Tempo agora para espreitarmos a agenda do futebol internacional. Na Liga Espanhola, o Barcelona visita o terreno do Betis, num encontro que, aliás, terá acompanhamento especial por parte do 0-0. E a história diz-nos que os catalães venceram os últimos sete encontros, frente aos filhanos. No entanto, o Betis não perde qualquer jogo em casa. Há seis partidas consecutivas. Na capital, o Real Madrid recebe a Real Sociedad, a equipa que conseguiu bater nas últimas sete vezes que defrontou. No entanto, os bascos viraram o campeonato no quarto lugar. Essa que é a melhor classificação da equipa de San Sebastián, desde a temporada de 2002-2003. Na altura, sagraram-se vice-campeões espanhóis. Espreitamos agora o fim de semana futebolístico em Inglaterra, onde se vão jogar os 16 aves de final da FA Cup. O Will City de Marco Silva, por exemplo, recebe o Fulham, enquanto o Manchester United de José Mourinho vai receber a visita em Old Trafford, do Wigan. De Inglaterra, viajamos até a Alemanha, onde há um duelo entre as duas equipas sensação da temporada. O Leipzig recebe o Offenheim num duelo que promete. A equipa da casa não perde qualquer jogo perante os seus adeptos desde abril deste ano. Na altura, jogavam ainda na segunda divisão. Já o Offenheim é a única equipa, a par do Shakhtar Donetsk, do Top 10 europeu que ainda não perdeu qualquer jogo no campeonato. Fechamos a viagem pelos jogos do fim de semana em França, onde há jogo grande. O Paris Saint-Germain, agora com o Gonçalo Guedes, recebe o Mónaco de Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva. E a verdade é que a equipa da capital não consegue bater o Mónaco em casa há 10 anos. Por outro lado, o Mónaco foi a última equipa a infringir uma derrota ao Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. Aconteceu na última época. São para já as despedidas aqui do Algarve neste Minuto Zero. Já de seguida, fico com a agenda do fim de semana. Mónaco de Leonardo Jardim. Mónaco de Leonardo Jardim. Mónaco de Leonardo Jardim.